se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, reestabelecer o texto do acordo. Nós esperamos aqui, pacientemente, que o Senado se debruce sobre a matéria. Se aprovar o texto da Câmara, ela vai à sanção. Se o Senado modificar, ela volta para que a Câmara reavalie. Agora, um fato importante é que as coisas, mais uma vez, têm que ter uma orientação única com relação aos acordos que são firmados entre as matérias que tramitam no Congresso Nacional. Eu penso que o governo irá corrigir e votar um texto que foi acordado. Surpreendeu o senhor, presidente, porque surpreendeu a muitas pessoas com quem a gente conversou, muitos parlamentares, que achavam que já estava muito azeitado esse acordo firmado aqui na Câmara dos Deputados com o governo. Cada senador, isso aí não compete a deputados comentarem sobre andamento de propostas no Senado, nem muito menos a senadores com relação aos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Hoje se criou um chavão muito próprio de qualquer um falar que o rito foi apressado, foi atrasado. Quantas semanas nós esperamos, com o texto na pauta, em busca de um acordo, para que, com muita responsabilidade, a Câmara votasse uma regulamentação de pelo menos uma igualdade. Não há nenhum tipo de protecionismo aos produtos brasileiros. Eles estão aquém da taxação dos produtos internacionais, ou seja, os brasileiros pagam muito mais impostos do que os produtos importados. Então, uma regulamentação nisso foi o que a Câmara procurou fazer muito claramente, de maneira transparente, para a manutenção da indústria de varejo e dos empregos dos brasileiros que trabalham e são relacionados com esses setores. Agora, com relação ao desfecho, nós vamos esperar que amanhã o Senado termine a votação e nós saibamos se ele volta para a Câmara ou se ele vai a sanção. Presidente, o senhor falou aí que, mais uma vez, que as coisas devem ter orientação única sobre os acordos firmados. O senhor pensa que o governo vai corrigir e votar o texto que foi acordado. O senhor enxerga essa modificação ali no Senado como uma falha na articulação política do governo? Não posso dizer isso, porque eu não posso falar pelo que acontece no Senado. Eu acho que é muito mais apropriado vocês perguntarem isso ao presidente do Senado, ao relator, aos líderes do Senado, se foram avisados pelo governo que houve acordo com relação ao texto que foi votado simbolicamente na Câmara dos Deputados. Presidente, hoje o que deve ser votado? Pode ir. Presidente, caso a taxação caia, os senadores derrubem a taxação, o senhor acha que a tendência... Não, se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é se, como é que os deputados vão encarar uma votação que foi feita por acordo se ela retornar. Muito, eu acho que o mover tem sérios riscos de cair junto, de não ser votado mais na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive. Portanto, nós estamos pacientemente esperando, aguardando que as coisas sejam discutidas, votadas de maneira muito altiva, transparente, clara. Não com subterfúgios, nem nenhum tipo de ilação a um assunto sério como esse. Não é fácil você votar uma matéria quando ela tem uma narrativa antagônica de taxar blusinhas. Então, você quando se refere a taxar blusinhas, nós não estamos nos falando disso. Nós estamos falando de emprego, de regulamentação de setor, de justiça, de competição, de manutenção da indústria nacional, que já está quase que de nariz de fora, com o aperto. Então, se for encarado de outra maneira, nós vamos entender perfeitamente. Presidente, além do projeto, o senhor também procurou o ministro Haddad para falar sobre essa questão da mudança feita pelo Cunha? Porque me foi informado por algumas pessoas da imprensa que o relator tinha dado uma declaração de que modificou o texto com o apoio do ministro Haddad, do ministro Alckmin e do ministro Silveira. E eu não combinei nada com o ministro Silveira, mas com o ministro Alckmin eu tentei um contato para ratificar a informação, eu não consegui, e o ministro Haddad me informou que não fez esse acordo, que não estava, que o relator ligou para ele, que ele explicou que, inclusive, a proposta da taxação dos 20% veio da própria empresa, acho que de uma das ruas, Chaim. Ela foi quem propôs ao ministro Haddad a taxação. E o ministro Haddad me disse que disse isso ao relator, não fez nenhum tipo de acordo. Portanto, eu só fui sondar se, na realidade, o ministro e o governo tinham participado dessa narrativa do relator com relação ao seu relatório no Senado. Mas então, para honrar o acordo com os deputados, o presidente, é importante que o governo trabalhe lá. Eu penso que, como eu disse, eu notei toda a boa vontade do presidente do Senado, que me informou que, entre os líderes, estavam quase todos acordados de se tentar rearrumar o texto. A impressão que nós tínhamos é que o texto ficou bastante mexido, bastante confuso em diversos outros assuntos, tanto do mover quanto da importação dos produtos. E acho que o tempo de hoje para amanhã pode ser até que o relator reflita e veja que, na realidade, as situações, quando elas são postas claramente, a gente tem que enfrentar com coragem e saber respeitar os acordos que são feitos. Se não foi levado ao Senado que houve um acordo, aí houve uma falha de alguém, mas eu não posso responder porque eu não participei das conversas. O presidente é que das praias, que está repercutindo muito, passou com tranquilidade aqui na Câmara em 2022. Passou porque a narrativa que estão dando também não é verdadeira. Nós aqui não estamos a discutir privatização de praias. Enquanto o Brasil e a tratativa das matérias legislativas forem feitas dessa maneira, nós corremos sérios riscos de estar votando e colocando em pauta discussões que não condigam com a verdade. O que existe é que existia um pré-amar de 1823 que não condiz com a realidade de hoje. Então, hoje, cidades inteiras são terrenos de marinha. Onde os proprietários moram, ninguém vai destruir. Florianópolis vai. Alguém vai mudar Balneário Camboriú, Recife, Vitória do Espírito Santo, São Luís do Maranhão. Então, essas cidades hoje quase 100% são terrenos de marinha. E os proprietários ficam pagando laudemio. Isso precisa ser regularizado. Foi para isso que a PEC foi feita, com todo o respaldo, com 400 votos de deputados em 2022. Eu me reportei ao senador Amin, que entende muito do assunto, que disse que farão audiência pública para que os senadores fiquem convictos do que é o texto. E o texto é bastante diferente dessa narrativa pequena de dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar...